Fala, gente boa! Ó, sala de prosa. A sustança... Pois é, tamo aqui, né? Enfeitaram nós dois, cê viu que nós tamo assim cheio, né? Aqui, esse é um oferecimento, já viu falar disso? Esse é um oferecimento da LPC e da 8ª Igreja Presiditeriana. Parceria, né, gente boa? Assim, numa linguagem mais... Entendeu, né? Mais de crente. Pois é. Ô, Barão, o que cê acha de... Vou tratar de quê hoje? O que cê acha do cara, assim, ser chamado pelo apelido? Jeremias, pode ser bom ou pode ser ruim. Quer dizer, não tem tudo muito ruim nem tudo muito bom. Porque quando o apelido é carinhoso, é afetuoso, é uma coisa fantástica. Você já teve um apelido bom? Ah, rapaz, é complicado, hein? Mas, às vezes, o diminutivo, me chama, às vezes, de Nandinho. Nandinho, mas cê é familiar. Cê é familiar. Pouca gente te chama assim. É, pouca gente. É da família. É da família. Eu tenho um apelido da família também. O cara não se meta a me chamar, porque aqui é meus irmãos, minhas irmãs, meu tio. E eles me chamam lá de Bia. 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 Olha isso. Porque minha irmã não dava conta de falar Jeremias. Ela tinha três anos. Aí, um dia, cê sabe o que acontece? Uma dona começou a chamar, assim, lá na porta da igreja. Bia, 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 Bia. Eu falei... Quem te autorizou a usar esse nome? Isso quem usa é minhas tias, minha mãe, minhas irmãs. E se você for para usar, cê precisa pedir licença e escolhe os dentes. Doideza. Mas, então, eu acho que o apelido, quando ele é um negativo, pejorativo, para dar uma diminuída na pessoa, dar uma cutucada... O gordão. Aí é ruim, né? O magrelo. O magrelo. O velho. Hoje já estão chamando nós e... Aí já não é apelido, aí é a realidade. É a realidade. E rótulos? É, rótulo é um problema. É um problema. Eu acho que é, porque, veja bem, o rótulo, ele pode representar uma realidade da vida da pessoa. Certo. Mas pode ser que a realidade da pessoa tenha mudado. É. Por exemplo, o doente está curado, o cativo está liberto. O cego. O cego está enxergando. O artimeu cego, ele já está enxergando. Está enxergando. A Bíblia fala lá em Marcos, né, de que Jesus jantou na casa de um camarada, ele fala de Simão, o leproso. Ele ficou... Ele ficou com o rótulo a vida inteira. Ele não era mais leproso, porque se ele fosse leproso, não podia ter ninguém na casa dele. Claro, nem podia comer lá mesmo. Mas é curioso que Marcos não diz, o jantar aconteceu na casa de Simão, o ex-leproso. É, isso mesmo. Está lá, o Marcos 14, aqui diz assim, Jesus estava em Betânia com o convidado de Simão, o leproso. O leproso. Por que não o ex-leproso? Ficou garro na testa do caboclo. O rótulo fica. Nós não devemos marcar a gente. Carimbar a gente é um perigo. Porque isso pode ser injusto. Pode não representar mais nenhuma verdade na vida dessa pessoa. E muita gente vai conhecer essa pessoa que você está rotulando, não por quem ela é, mas pelo rótulo que você botou nela. Ó, e há gente boa, rótulos de todo tipo. Tem rótulos políticos, rótulos religiosos. Político é esquerdista, direitista, liberal, religioso, petecostal, reformado, carismático. Tem rótulo de tudo quanto é lado. Todo jeito e todo gosto. Todo jeito. E alguns, as pessoas põem nas pessoas, às vezes, só para diminuir o cara. É. O grande aspecto é esse. Quando o rótulo é um rótulo que encaixa na pessoa como a expressão da verdade dessa pessoa ser, ok. Mas, visa e regra... Um desse, um desse aí que você pensa. Pega, por exemplo, Charles Radon Spurgeon, o príncipe dos pregadores da Inglaterra. Ó, o exagerão, hein? É, era uma forma de reconhecer Billy Graham, o grande evangelista do século. É uma forma de reconhecer o trabalho que a pessoa prestou. Certo. Agora, quando a pessoa põe um rótulo negativo... Negativo. Fulano de tal, por exemplo, no mundo político, é de esquerda. Pronto, aí já está no quarto círculo do inferno para alguns. É. Como se a esquerda não tivesse nada para oferecer. Nada de bom, só coisa ruim. O cara é de direito, só tem coisa boa, não tem nada de ruim. É, só está querendo metralhadora. É. Então, é preciso ter uma visão mais honesta e integrada. Mais equilibrada, né, Mestre? Mais equilibrada para saber o seguinte. Esse aqui tem coisa boa, tem coisa ruim. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Todos nós. Agora, só aqui de lado. Há muita coisa brutal aí, né? Nesse negócio da esquerda ou da direita, muita coisa horrorosa. Muita coisa. Então, o que nós precisamos fazer? É pautar a nossa postura pela verdade, pela integridade. Por equilíbrio. Certo. Por equilíbrio. Seja no mundo religioso, seja no mundo político, seja no mundo ideológico. Nós não podemos anatematizar pessoas. Você gostou dessa aí? Essa aí, ó. Repete aí, Camilão. Anatematizar. Isso quer dizer o seguinte, gente boa. É que o rótulo fala um pouco da história do cara, mas não fala tudo. É. E o rótulo é equivocado. Não é isso mesmo, Mestre? É. Ele é injusto. Ele é injusto também. Ele é parcial. Ele não conta toda a verdade dos fatos. E quando você... E sobretudo, pastor Jeremias, hoje no mundo das redes sociais... Ah, lá então... É horroroso. Fé brilha. Porque às vezes a pessoa chama o outro de um nome que se ele entrasse no gabinete dele, fechasse a porta, falava, eu acho que você é assim, assim, assim. Confronto para escutar, se é isso mesmo. Seria amigo. Seria amigo. Agora, a pessoa pensa uma coisa do outro, tendenciosa, e solta para todo mundo, o mundo inteiro, ver. Oi, gente boa, você já fez isso? Isso é espalhar boataria, isso é espalhar mentira, isso é... O cara está pecando. E o site está em pecado, porque nunca conversou, nem soube. Não, mas eu li sobre ele e tenho impressão. Muitas vezes o voto negativo o cara põe porque ele quer sobressair sobre aquela pessoa, aquela organização, ou naquele ambiente. Dizem que uma das piores maneiras de você se auto-elogiar é criticar o outro. Ai, gente boa, essa aí pegou, pôs uma carapuça no zoológico. Nós vamos conversar uma dessas sobre ele e o gelo, mas essa aí, ó, eu também acho que de vez em quando o cara ficando elogiando ele demais, ele está meio doentinho, não está não? É, pode ser, pode ser. Simão, o leproso. Então, um cuidado para que você e eu não fiquemos trazendo o que foi de ruim na história da pessoa para colocar hoje em dia a faixa. A faixa, o outdoor, para todo mundo ver, né? E o que é injusto é porque, e acho que Marcos registrou isso, exatamente para alertar a gente desse perigo. Desse perigo, porque o Simão não era mais leproso, ele não era mais doente. Aí, vamos dizer, o escritor bíblico, ele estava preconceituoso? Não. Ou isso é uma ação que o Espírito Santo está trazendo para nós, para abrir os nossos olhos? Deixar a gente alerta. Do risco e do perigo que é rotular a gente. Porque tem muitas pessoas, isso é chamado de assassinato moral. É um linchamento moral. Quando você rotula uma pessoa, você está fazendo um linchamento moral. Regra geral, essa turma não conversa. Regra geral, essa turma aí, ela não chama para a mesa, assim, para dizer, vamos conversar um pouco desarmado e tal. Bom, e também, quando eles chamam para conversar, eles querem brigas, querem... Não é? Então, nós precisamos ter esse cuidado, pastor Jeremias. Sobretudo, talvez aí, para quem está nos assistindo aí, é de não contribuir. Porque, às vezes, a pessoa pega, por exemplo, um linchamento moral desse, esse rótulo, e não fica só para ele. Ele divide também com os seus amigos de Facebook, com o seu grupo de WhatsApp. Vai passando. E aí, lá na frente, já não importa o fato. Agora é o boato. Agora é o que se depreendeu de errado. É maledicência. É maledicência. Aí é horroroso. Ô, gente boa, nesse encerramento aqui, queria me lembrar a você. Cuidado com os rótulos. Que você põe sobre as pessoas e também que as pessoas colocaram sobre sua vida. Sua vida é mais do que o rótulo que lhe deram, e as pessoas são mais ou até menos do que aquilo. Nós devíamos tratar todo mundo com respeito, consideração, dignidade e amor fraternal. É. Beleza? E se a gente tem alguma coisa para dizer para alguém, que seja à luz do que está escrito na Bíblia. Vai lá, conversa com a pessoa, confronte a pessoa. Boa. Acerta a coisa e ore junto, porque é assim que se constrói pontes em vez de cavar abismos. Então, gente boa, não aumente a briga, não acrescente rótulos. Aqui, no Sala de Prosa, nós queremos alertar a sua vida, alertar nossas vidas, viver um pouco mais para agradar nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza? Você podia nos seguir aí nas redes sociais, Oitava Igreja, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Você também poderia seguir a LPC, uma organização procurando fazer o Evangelho brilhar. Um abraço, gente boa. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.